Aê, tô na mó neurose, não me leve a mal Só porque ele é grande ele pensa que é dois Meu pau, só porque ele é grande ele pensa que é dois Meu pau, só porque ele é grande ele pensa que é dois Meu pau Já dou uma olhada que parece chuva não é lutadora mas gosta de treta Quem pi? Fala pra mim Fala pra mim Aê, tô no maior fome Vem na minha casa almoçar Aê, tô no maior fome Vem na minha casa almoçar Olha a minha cara de quem quer comer Olha a minha cara de quem quer te dar Aê, tô na mó neurose Não me leve a mal Aê, tô na mó neurose Não me leve a mal Só porque ele é grande ele pensa que é dois Meu pau Só porque ele é grande ele pensa que é dois Meu pau Só porque ele é grande ele pensa que é dois Meu pau Já dou uma olhada que parece chuva não é lutadora mas gosta de treta Quem pi? Que a buceta Fala pra mim Que a buceta Fala pra mim Que a buceta Fala pra mim Que a buceta Cara de quem quer te dar Fala pra mim Vem na minha casa almoçar Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Tchau, tchau.